O pessoal tá tudo lá, ele tá ali ó A Maria tá ali com ele Mano, o que que a Maria tá fazendo ali? O que que a Maria tá fazendo com o anônimo ali? Será que a Maria é cúmplice do anônimo igual a minha mãe é? Na hora que eu olhei, você tava lá com ele Eu mando mensagem assim, é, vem aqui pro Martão agora Daí eu fiquei com o homem e fui Ele te deu isso? E mãe, falou o que? Não falou nada, só me deu, ele ficou assim ó É o Coringa, é o Coringa É o Coringa Segura, segura a porta O anônimo tá aqui, abre O Coringa não pega Sai, sai, sai Ture, confere se aquela porta tá aberta, confere rápido Porque se a porta estiver fechada a gente se ferrou Tá fechada? Abre a outra, abre a outra Se ele vem pra cá ferrou Tá fechada as duas Mano, fazia muito tempo que o Coringa não aparecia Tá fechada ai? Fica assim Volta, volta, volta Fala baixo, volta Volta, volta, o Coringa foi embora Ai! Ele não pega, ele não pega Ele vai avisar o anônimo, ele vai avisar o anônimo Vem, 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 vem gente Ai! Vou dar a volta Cadê? Tá aqui Cuidado, vai com isso, corre Cuidado com o Coringa Cuidado Cuidado Grace, a Sarah, cuidado Sobe Sarah Abre a porta, abre a porta Fecha Segura, segura, fecha a porta Ai! Mano, eu tô muito cansado Ai meu Deus Segura a porta, não sai Essa porta não tem chave Mano, eu tô com uma blusa muito quente Essa blusa é muito quente Ai meu Deus Ele não chegou a pegar nenhuma de vocês Não Foi de boa? Não, foi de boa Mano, eu acho que eu passei aqui em cima E eu vi uma máscara no chão Calma aí Tenta aqui Tenta colocar o olho aqui Vê se você vê alguma coisa Nada Abre rapidinho e a gente fecha rápido Ai esse aqui Segura, segura, segura Segura, segura Segura, tenta segurar forte Ai caraca, que susto Que susto Vem, vem, vem Vem, vem Mano, aqui, olha isso Pode ser que tenha alguma dica aqui na máscara Vamos esconder essa máscara em algum lugar E a gente tenta lembrar Entra aqui Ó Vou deixar aqui Você tem que me lembrar depois, tá? Tá bom Que a gente pega pra ver se tem alguma dica na máscara Abre Abre, vamos descer de boa Tá aqui, vem Sara Ô, tava no outro quarto Mano, a Sara ficou, corre Vocês viram um coringa? Cuidado, Maria Cuidado Mano, eu tô muito encantado Gente, o coringa tá na cozinha, eu acho Cadê? Ei, ei Tá comigo O coringa tá comigo A gente tá pegada 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 Mário, cuidado Mário, ele tá por aí Sai daqui Sai daqui Ajuda ela, Turi Vem cá Vai, vai, vai Vai, Gleza Vai, Gleza Vai, Gleza Tá pegando Vem Gente Tô aqui descansando ainda Dá uma gritaria Lá dentro, mano Vou tentar ajudar Agora Ele tá vindo Quem? O que foi, Turi? Não tá dando mais Ai Vem aqui Cuidado Tá trancada a porta Vai pra essa Cuidado 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 Turi A gente tá encurralado Mano Socorro Gente, quase que ele me pega Eu tentei distrair ele Turi, não dá Turi Ô Caio Gleza Maria Tenta abrir a porta Aqui embaixo da cozinha A gente tá trancado Pela cozinha A gente tá trancado No porão Segura Segura a porta com ela Segura a porta com ela Aqui dá muito medo, mano Aqui dá muito medo Esse banheiro aqui, ó Tenta abrir Vem, vem gente Ele não pega, ele não pega Joga Só quebra a maçaneta Deixa no chão Vou colocar aqui Esse é oitinho Ai, meu Deus 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 Vai, vai, vai Vai na maçaneta Vai na maçaneta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Segura 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 o pé Segura o pé Segura o pé Mano Olha esse banheiro Que sustador Mano, a gente tá trancando Vai Desculpa Ai, meu Deus Planeta aqui Ai, meu Deus Ele tá indo embora Calma Fica de boa Fica de boa Mano, a gente tá muito encurralado Dá muito medo esse banheiro Caio, quando ele for fala Mas e o anônimo? Vai O Curengha não pega O Curengha não pega Ele pode só segurar Mas a gente não perde o jogo Vamos Vai, vou apagar Ai Ele abriu aqui Mano, como ele conseguiu abrir A gente não Eu acho que ele tava Tá atrás de você, Maria Dá a volta Dá a volta Dá a volta Vai Calma, calma Cuidado, Teresa Eu tô aqui Eu tô aqui Vai, vai Vai, Maria Sobe, sobe Vai O Curengha O anônimo tá comigo João, a Maria caiu João, a Maria caiu A Maria caiu Vem, 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 vem! Vem do lado! É melhor ela passar, mãe! Vai pro sofá, vai pro sofá! Ele não pega assim! Vai pro sofá, vai pro sofá! Vai, vai pro sofá, vai pro sofá! Tira as coisas! Nossa, tá pegando muito! Vai ficando aqui, ó! Maria! Meu Deus! E agora? Olha, botei na ponta da escada! Cadê o Timor? Pra ajudar a gente! O que é que fez alguma coisa pra passar? Eles foram embora! Acabou! Ele tirou o rosto e veio! Mano! Mano, já fazia tempo que não voltava os dois! Sim! Mas a Sarah não deve tá pegando nada, né? Porque a gente explicou pra ela do anônimo, porque fazia tempo que o Coringa não aparecia! O Coringa, ele ajuda o anônimo, só que ele não pega! Só que, tipo assim, ele pode te segurar! Pode tá indo, ele te agarra, ele atrapalha você pro anônimo te pegar! Só que se ele te pega, não dá nada! Agora, se ele te pega, o anônimo vem! Te pega! Você perde o jogo e acabou pra sempre! Entendeu? Então, a fuga é sempre do anônimo! Eu sempre assistia, mas eu não sabia que era assim! Mano, pior que eu tô muito cansado! Fula, tem certeza? Juro! Juro! Juro, eu tava ali! Eu tava lá na piscina e eu vi ele saindo dali! Cara, eu tô morto! Ai! Ai, tô muito cansado! Tá doendo ainda? Mano! Mano, olha atrás da janela! Eu vi um rosto aqui atrás da janela! O Júlio e o André estão indo! Tchau! 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 Tchau!